Olá, está começando o Café Filosófico. Hoje eu converso com a feminista, arquiteta, urbanista, educadora, Cláudia Gazola. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Você fundou o coletivo Leila Diniz, portanto essas questões da mulher, do feminismo, são muito patentes em todo o seu trabalho. Isso. Eu gostaria de você falar um pouquinho das atividades do coletivo, que a gente sempre ouve falar um pouco, mas talvez agora diretamente... Sim. O coletivo Leila Diniz foi uma ONG, eu digo foi, porque hoje nós somos um coletivo autônomo, não mais nesse formato de ONG. Mas o coletivo Leila Diniz foi fundado em abril de 2002, por mulheres que já militavam no movimento negro e no direito de crianças e adolescentes. E aí a gente se junta e funda o Leila Diniz em 2002. E de lá para cá, em 2012, 12 anos depois de atuação como ONG, nós estabelecemos um outro processo de organização interna, que foi um processo que a gente chamou de salto para o... de queda para o alto, porque a gente fechava a ONG, mas continuava como um coletivo autônomo. E hoje esse coletivo, ele incorporou mulheres jovens, mulheres feministas, jovens feministas, e tem uma outra dinâmica de atuação na cidade. A queda para o alto é muito estranha, é quase como o profundo é o ar, né? É uma inversão interessante. E eu acho que o que a toda a tua discussão, pelo menos a gente vinha conversando agora há pouco, é pensar a cidade desde o ponto de vista da mulher. Isso. Talvez seja uma questão que ainda não patente para todos, não se torne evidente quais seriam as necessidades da mulher ou das mulheres dentro da cidade. E eu acho que talvez você pudesse falar um pouquinho sobre isso, apresentar um pouco a história desse debate no Brasil. E as consequências na política, né? Bom, eu falo do lugar de militante feminista, da articulação de mulheres brasileiras, e o que a gente já acumulou nos últimos dez anos em relação a esse tema, né? Sobre o direito das mulheres à cidade. Quando a gente fala no direito das mulheres à cidade, a gente pensa parte do princípio de que existe desigualdades entre homens e mulheres nessa maneira de acessar a cidade. seja numa simplização de sair para passear à noite, né? E a gente percebe que isso não é igual para homens e mulheres. Então, pensar a cidade é pensar a partir da realidade das mulheres, mulheres brancas, mulheres pobres, mulheres de periferias, mulheres negras, ter essas dimensões, né? De classe, de raça e de gênero articuladas para fazer uma leitura da realidade de como homens e mulheres acessam a cidade. Cláudia, talvez fosse interessante colocar assim uma reflexão de por que pensar na mulher na cidade como se ela estivesse sido excluída de um planejamento, de uma política pública. Quais são as demandas da mulher, né? Sim. Essas demandas estão muito relacionadas à vida que as mulheres têm, né? Porque a gente sabe que ainda são as mulheres, na sua maioria, responsáveis pela reprodução da vida, o cuidado com a vida, né? São as mulheres ainda que cuidam das crianças, das pessoas idosas, das pessoas doentes da casa. Elas que são responsáveis por essa manutenção, que a gente chama de manutenção da vida. E acessar a cidade significa usar a escola, ir à escola, levar as crianças, acessar o posto de saúde. Então, são equipamentos que são fundamentais para que as mulheres, por exemplo, tenham tempo para se dedicar ao trabalho delas, né? Que não seja só dedicado a essa reprodução desse trabalho. Quer dizer, a mulher ocupa mais, de certa forma, os espaços públicos, e abertos à cidade, né? Você falou assim... É, os equipamentos, serviços públicos, né? Sim, sim. Elas são as que mais acessam o posto de saúde, a escola, a praça. Então, se a cidade não tem um espaço de lazer para as crianças, uma luta também que é importante considerar da creche, né? A creche como um direito da criança, né? Da mulher poder trabalhar. E aí eu acho que é interessante, quando a gente fala da creche, que a creche não é uma política pública para as mulheres. A creche é uma política pública voltada para as crianças, porque a gente entende, dentro do movimento feminista, que o Estado é responsável pela vida de todas as pessoas. E o Estado também é responsável pela educação das crianças, pela assistência das crianças. Então, é importante que o Estado compartilhe o cuidado dos filhos e filhas junto com as famílias. E, no caso, isso para as mulheres é muito importante. É como já parece que já está determinado, que a mulher tem que cuidar das crianças, né? Então, a creche é para facilitar a vida das mulheres. Mas, não, a creche é... Para amparar as crianças, né? Porque a gente também precisa ter muito cuidado, que quando a gente pensa a política pública na perspectiva de gênero, olhando para a necessidade das mulheres, a gente tem que ter um cuidado de não reificar esse lugar das mulheres, que a gente também questiona, né? O lugar da mulher de dona de casa, mãe, né? Então, pensar a cidade também é pensar isso, pensar a mulher como sujeito político, que ela precisa de ter creche, inclusive, para participar da reunião de orçamento público no bairro dela, para ela poder decidir sobre a cidade, dela poder participar de fóruns de discussão sobre a cidade. Porque, historicamente, as mulheres nunca estiveram nesse lugar. As cidades, elas são produzidas e pensadas pelos homens, em geral, brancos, homens ricos, né? Então, as mulheres, por exemplo, de periferia, elas têm uma outra relação com o espaço público, com a cidade, diferente de mulheres brancas que estão nos centros urbanos, nas cidades estruturadas, né? Com mais estrutura, com mais infraestrutura. Eu estou lembrando essa caricatura que se cria do lugar da mulher, lembrando de uma revista semanal que vinha recatada e do lar, né? Sim. Quer dizer, essa indicação de que o lugar dela, existe até uma presidenta da república, mas o correto é que ela esteja em casa cuidando das crianças. Esse é um desafio que a gente precisa articular também, né? Pensar a cidade é você articular a questão da forma como a cidade é produzida, né? No desenho mesmo, no planejamento da cidade, nos aspectos simbólicos do que é ser mulher e do que é ser homem na sociedade que a gente vive. Na questão política, é fundamental você ter a gestão pública, a política direcionada com esse olhar, sensibilizado para essas questões, para demandas de mulheres, jovens, idosos. Então, são dimensões da vida e esse olhar e essa análise da realidade, tendo como dimensões a questão de gênero, de raça e de classe, é fundamental para se superar essas desigualdades. Certamente. A gente estava conversando agora há pouco, certas políticas que foram tomadas na década passada, por exemplo, com relação à casa própria, né? Que fica, no caso de um casal de baixa renda, suponho, fica no nome da mulher, da mãe de família, né? Isso. Porque se supõe que ela, na verdade, vai cuidar das crianças, não vai vender, vai tentar pagar a prestação no tempo correto. E com isso se livra a responsabilidade do homem, porque já se entende que o homem, a ele é assim mesmo, ele sai de casa, abandona a família. A política não tem essa intenção. A política de dar titularidade para as mulheres é no sentido da autonomia das mulheres e também da questão da propriedade, né? Porque existe um conceito que é importante a gente lembrar, que é a função social da cidade, que é um conceito que foi construído pelos movimentos de reforma urbana na década de 80 no Brasil. E esse conceito, ele é fundamental. Inclusive, ele está no Estatuto da Cidade, que é um documento também importante quando se pensa a cidade. E a titularidade para as mulheres é nesse sentido, de autonomia e de gestão das mulheres sobre esse espaço que é a casa. O que não significa que o Estado ainda não tenha mais nada que fazer em relação, por exemplo, ao enfrentamento à violência que as mulheres sofrem dentro de casa. Então, é um conjunto de ações articuladas que são necessárias para se superar os diferentes níveis, digamos assim, ou dimensões da desigualdade entre homens e mulheres em relação ao trabalho, ao lazer, a uma vida sem violência, o direito ao próprio corpo, o direito de decidir, das mulheres. Então, pensar a cidade significa articular todas essas... Eu, assim, agora, do jeito que você fala, assim, pensar a cidade significa, ou está demandando agora, atentar para certas condições já históricas, mas que talvez não estivessem presentes nessa reflexão de construir uma cidade, né? Isso, isso. Que é esse... Questão do gênero. Exato. Como há pouco tempo também, há algumas décadas, os cadeirantes sofriam nas ruas, agora todo o prédio exige. Exato. Existe uma ideia de que esses movimentos que surgiram agora, no final da década de 80, 90, isso foi muito forte, esse movimento no Brasil, de novos sujeitos políticos, que a gente costuma dizer, ah, então a luta ficou fragmentada, cada um com sua bandeira. Eu não vejo dessa maneira. Eu acho que é importante você reconhecer novos sujeitos políticos, desses sujeitos, o cadeirante, o idoso, a criança, a mulher, é importante eles se constituirem sujeitos, porque são vozes, são demandas. Então, é importante a gestão pública ouvir isso, incorporar isso, que essa mudança precisa vir também na forma como está estruturada a instituição brasileira. Eu fico pensando em uma distinção muito clara, talvez, do ponto de vista da filosofia, entre o que significa construir, levantar espaços, lugares, e outra coisa, um habitar. Então, de que maneira um habitar, que considere a diversidade de gêneros, enfim, todo tipo de diversidade, de raça, enfim, como é que isso demanda, ou acaba levando à construção de um tipo de cidade? E aí eu pergunto, se você tem casos, assim, você diria, olha, tal cidade, em tal país, há políticas públicas que consideram isso? Fala um pouco sobre isso, que é muito curioso. A gente já tem algumas experiências, no Brasil mesmo, de construção de casa de mutirão, feito por mulheres. Na Bahia, a gente tem experiências com isso. Em São Paulo, esse livro aqui, da Terezinha Gonzaga, ele traz a cidade e a arquitetura também mulher. Ela fala sobre planejamento urbano, projetos arquitetônicos, e no último, a parte do livro, ela coloca, ela traz as experiências de parceria, de mutirão de mulheres, no município de São Paulo, junto com a prefeitura, na gestão dos espaços, na construção das casas, do bairro, com as mulheres, pautando a prefeitura de São Paulo nessa experiência de gestão dos espaços públicos e na construção das casas. Que outro exemplo? Na Argentina também tem uma experiência. A gente tem vários lugares bem-sucedidos hoje na América Latina, de mulheres que... No Brasil, você fez referência à prefeitura? Era a prefeitura agora do Dória? Ou é uma coisa anterior? Não, não, é anterior. É anterior. É cerca de 15 anos, no processo de 15 anos, junto com a companhia de habitação de São Paulo, do município de São Paulo. Então, são experiências bem interessantes de como é que mulheres organizadas, mulheres do movimento feminista ou não, se articulam nos bairros, em parceria com a prefeitura, para pensar desde a casa até o espaço público, as praças. É bem interessante essa experiência. Você mencionou agora há pouco, por exemplo, que a mãe, às vezes, é uma dona de casa, ela tem essa coisa de... Tanto que levar a criança para a creche, enfim, cuidar de vários assuntos, e, entre eles, participar da discussão e o orçamento da sua comunidade, do seu distrito, enfim. Isso. Como é que é isso da mulher ocupando esses lugares hoje em dia? Sei que há pouco tempo o percentual de mulheres era mínimo, quase irrisório, por dizer assim, dentro do que é o universo de pessoas que estão tomando decisões ou interferindo nas políticas públicas. Você tem dados disso atualmente? Dados, assim, números específicos eu não tenho, mas ainda é bem insignificante a participação das mulheres nos espaços de decisão. A gente tem menos de 10% de mulheres que têm algum tipo de mandato, seja no município, no Estado ou federal. Nessas esferas. Mas com relação ao legislativo, você disse? Isso, em relação ao legislativo. Mas é assim, em conselhos comunitários? Bom, aí as mulheres historicamente sempre estiveram nesse lugar, só que com muito pouco direito à voz e decisão. Então, se você for pegar a história da reforma urbana, dos movimentos de vilas e favelas, que aqui em Natal também tem o MLB, são vários movimentos de luta nos bairros. Então, assim, tem muitos grupos que hoje fazem essa luta por direito à moradia. E que é um movimento de pressão, de levar para o porto da prefeitura. Isso, é um movimento social de luta por moradia. E ele existe não só aqui, mas em vários outros estados do Brasil, junto com movimentos de reforma urbana, que existem fóruns de reforma urbana também em alguns estados do Brasil, que fazem essa luta pelo direito à moradia. Tá. E as mulheres são maioria nesses movimentos de luta e de resistência. E com conquistas. E com conquistas. Algumas conquistas, sim, a gente não pode negar. Mas ainda são muito poucas as que estão nos espaços mesmo de decisão, que decide sobre a cidade realmente. e pensar na cidade com uma boa qualidade, por exemplo, de equipamentos urbanos, isso faz com que o Estado se responsabilize por um trabalho que é feito só pelas mulheres. E quando o Estado assume essa responsabilidade, por exemplo, com creches, com escolas de qualidade, com postos de saúde que funcionam, o trabalho das mulheres reduz esse trabalho de reprodução e de cuidado e ela ganha mais tempo na vida dela para poder participar de espaços políticos, por exemplo, de participar de uma audiência sobre orçamento público, de participar de uma audiência para decidir que tipo de equipamento ela precisa na cidade ou no bairro onde ela mora. Essa discussão, desde a perspectiva do gênero, na formação do futuro arquiteto, do urbanista, na universidade, por exemplo, ela existe? O arquiteto sai, porque do jeito que você fala, eu não acho que seja isso. Mas se tem a impressão que, por exemplo, que um arquiteto homem não seria capaz de chegar a pensar ou de ter a sensibilidade de criar espaços na cidade voltados para a mulher. De fato, a formação na universidade ela é fundamental de incorporar essa forma de você olhar. Se eu não me engano, a UFRN tem pouquíssimas disciplinas sobre gênero na universidade inteira. Eu acho que, eu arrisco a dizer que eu acho que são dois ou três cursos só que tem a disciplina de gênero. E a universidade oferece quantos cursos? Ah, alguns. Não, né, são uma dezenas de cursos, né, nesse universo você tem apenas dois ou três cursos que tem essa disciplina de gênero. Então, é fundamental. É uma mudança de pensamento mesmo, são novos paradigmas que a gente precisa incorporar na leitura da realidade sobre a cidade. Não, eu pensando aqui em filosofia, por exemplo, também é uma discussão muito nova e que não há nenhuma disciplina que eu me lembre agora mesmo, nenhum componente que aborde essa discussão. Então, também é uma discussão um pouco excluída. Isso. no cenário nacional, até que não, até um grupo de trabalho dentro da Ampof, que é a Associação de Pós-Graduação, onde há um grupo de trabalho voltado para isso, né, mas de fato não é um tema que toque a todos, como também não é um tema, por exemplo, a questão do pensamento afro-brasileiro, como pensamento... Isso, que são aquelas dimensões, né, de gênero, de raça, etnia e de classe que precisa ser articulado, né, para pensar. Eu percebo que na sua discussão de cidade, acho que tem uma discussão importante de cidadania mesmo, de uma concepção de cidadania você quer falar um pouco sobre isso? Sim, que eu acho que é muito importante reconhecer esses sujeitos novos que vêm sendo, que vêm se constituindo, né, no cenário, né, e de que como essas pessoas usam a cidade e o que elas esperam de uma cidade segura, de uma cidade boa, né, então, passa pela cidadania quando o município, por exemplo, entende a importância da função social da cidade da função social da propriedade, né, e aí isso tem muito a ver hoje com a forma como as cidades crescem, aonde os investimentos, para onde vão os investimentos da cidade, que são para aqueles setores mais valorizados, onde o mercado imobiliário já especulou e demanda um investimento para aquela área, então a cidade hoje, ela meio que, ela virou uma mercadoria, ela perdeu essa função social para as instituições hoje que são responsáveis pela produção desse espaço urbano. É, certamente, é uma cidade que não detém mais um caráter cívico, vamos dizer assim, não interessa a tudo. O próprio conceito de planejamento urbano, ele se perdeu ao longo dos últimos 20, 30 anos, essa prática do planejamento urbano. A cidade, ela cresce muito demandada pelo empresário, pelo financiamento particular, pelo investimento do empresário. É uma forma de você ir privatizando a cidade, dizendo e dizendo para onde você pode ir, para onde você não pode ir. É uma forma de pensar a cidade que segrega espacialmente, né? As pessoas são segregadas socialmente, espacialmente, né? É uma segregação sócio-espacial. Sim. De certa forma, é uma experiência de não-cidade já, o que você está vivendo. Porque as pessoas se afastam, vivem em algo que não é exatamente uma cidade, né? A Ana Fani, que é uma estudiosa lá de São Paulo, da Universidade, da USP, ela tem um conceito de não-lugar, que é muito interessante. Quando você pensa, por exemplo, as passarelas, né? Porque passarela é uma solução para os carros, não é uma solução para as pessoas, não é para facilitar o circular das pessoas, o caminhar, você caminhar, você se perder pela cidade, você usufruir do espaço público, né? Então, a passarela é uma coisa que está lá, que é um não-lugar. Você pode considerar como não-lugar, porque ela meio que cerceia, né? Ela tira as pessoas. Não, é engraçado porque, eventualmente, aparece uma ideia de algum prefeito que ressuscita essa ideia de fazer a ampliação ou da Roberto Freire. Sim, a gente está em pleno debate sobre isso. Avançando para cima do Parque das Dunas, acima das coisas meio... E como se... São projetos de trincheiras que você perde a perspectiva, você perde a relação da escala humana com o lugar, com a paisagem. É bem complexo, é bem... Está sendo bem discutido esse projeto agora. Porque parece meio estranho, mas a questão não é dar mais espaço aos carros, acho que é o contrário, Isso. É cercear o lugar do carro. Exato. Só assim é que você pode voltar a pertencer. Essa lógica, ela da cidade crescer para os carros, da lógica do carro, ela vai totalmente de encontro, no sentido contrário do que a gente pensa de uma cidade boa, uma cidade que seja boa para as mulheres e boa para todas as pessoas, para as crianças, para os idosos, uma cidade que tenha mobilidade, que tenha segurança. Mas é o que eu penso que isso não é só uma quimera de um grupo. Não, não é? Vamos mudar as... Isso já é feito fora daqui, né? Nova York é um exemplo. O Brasil está na contramão de muitos países da Europa, nos Estados Unidos, de você devolver a cidade para as pessoas. Cláudio, olha, a gente nem teve tempo, está acabando o programa, mas eu gostaria até de falar rapidamente desse livro de poesias que você lançou no dia internação. No dia 8 de março, que foi um convite que me foi feito por Abimael Silva, o editor do Sebo Vermelho. Ah, é do Sebo Vermelho, sim. Ele me convidou para organizar um livro, faltando 20 dias para o 8 de março, eu aceitei, convidei sete mulheres jovens que nunca publicaram antes e que provavelmente não teriam acesso a uma editora porque são mulheres jovens, muitas delas da periferia, aqui de Natal, e que escrevem, são poetas, e aí a gente se desafiou. A editora Sebo Vermelho. A editora Sebo Vermelho. Tá bom. Cláudia Gazola, obrigado pela presença e pela conversa. Obrigada. Então, eu conversei com Cláudia Gazola, educadora, feminista, arquiteta, urbanista, e você já sabe que semana que vem tem mais. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.